Fala galera, tudo bem com vocês? Esse aqui é o da pequena grande Londres e hoje tá fazendo exatamente um mês de Inglaterra, um mês de Londres e eu vou contar aqui nesse vídeo pra vocês o que eu tô achando, o que eu consegui fazer nesse um mês mesmo cumprindo quarentena, vindo nos 45 segundos do tempo pra me regularizar no país eu vou contar tudinho como aconteceu, como estão sendo as coisas, se eu tô gostando ou não então fique nesse vídeo que vai ser bem bacana se você tem interesse ou se você tá aqui, tá passando pelos mesmos momentos ou pelas mesmas situações que a gente vai ser importante pra você assistir esse vídeo então vamos lá hoje eu tô indo na IKEA, que é uma loja de departamento de coisas pra casa e eu vou filmando no caminho e depois eu vou fazer um outro vídeo dessa loja pra vocês então galera, é isso aí né um mês em Londres e vamos desde o início desde a chegada primeiramente eu quero dizer que lógico, isso é o que eu tô vivendo dentro da minha realidade eu tive o privilégio de ter bastantes pessoas me ajudando a Luana, que não tá aqui no vídeo, tá trabalhando agora ela já morou aqui ela tem bastante amigos esses amigos nos auxiliou em tirar os documentos fazer as coisas certinho então eu sou bem privilegiado nessa questão mas dentro de tudo isso que eu tô vivendo eu vejo que as coisas não são tão difíceis é sim, lógico você precisa de um pouco de informação o YouTube tá aí pra ajudar muito a gente com isso e as coisas aqui que eu mais percebi é que literalmente as coisas acontecem muito rápido eu consegui tirar meus documentos muito rápido vamos dizer assim uma das coisas que seriam muito difíceis é difícil não sei é que eu não corri muito atrás mas o número do meu celular pra eu abrir uma conta no banco eu precisaria ter o número do celular do Reino Unido e aí a gente comprou um chip no mercado só que pra você ativar o chip você tem que carregar com cartão de crédito ou cartão de débito online mas ninguém aqui chega com cartão de crédito ou débito online do Reino Unido pra fazer essa recarga pra ativar o chip teve que conversar com a call center e assim você sabe o inglês você chega eu sei me virar no inglês mas é um inglês diferente então eu sinto que eu tô evoluindo também nisso que é uma questão positiva mas são esse tipo de perrengue aí que a gente passa mas que todos tem solução então eu consegui com a ajuda de do meu amigo do Marcelo ele recarregou ele fez essa ativação pra mim do chip aí eu já consegui abrir a conta no banco e abrindo a conta no banco eu já consegui aplicar pra um monte de coisas nós viemos com um passaporte europeu então a gente já tava com bastante coisa assim resolvida né porque você vindo com o passaporte pra você tirar o restante dos documentos não é tão difícil imagino que tem pessoas agora nesse exato momento tentando tirar o passaporte pra vir pra cá pra correr e aplicar pro Persettman que é a seu visto de residência aqui no país mas mas no fundo é isso aí galera as coisas aqui são burocráticas mas elas funcionam elas acontecem então você precisa de um documento pra tirar outro e assim vai indo em um mês aqui eu consegui eu consegui não cumprir minha quarentena e aí a primeira coisa a ser feita era ter um número do Reino Unido por quê? com o número do Reino Unido eu conseguiria abrir uma conta em banco então fui lá consegui tirar abrir conseguir meu número daqui e aí eu apliquei já com meu passaporte com meus dados pra abrir uma conta em banco após abrir a conta em banco eu recebi um comprovante de residência porque chegou o meu cartão de banco e banco online tá abri em questão de um dia a conta então daí eu consegui meu comprovante de residência e com o meu comprovante do banco de residência eu consegui aplicar pro pro pre-settlement certo? então porque lá eles pedem que você tem que ter o endereço você tem que ter esse comprovante você tem que ter o passaporte então eu consegui aplicar e com o meu pre-settlement eu consegui por telefone conversando com com o pessoal do home office eu consegui aplicar pro meu insurance number que ele ainda não chegou a carta do insurance não chegou mas eu já dei entrada na aplicação então dentro de um mês no meio do covid no meio de lockdown que a gente chegou no lockdown agora acabou de acontecer outro pra restaurantes e pubs eu consegui resolver bastante coisa aqui então tô bem feliz por isso estou trabalhando em um restaurante consegui esse emprego assim sem mandar currículo apareceu enquanto eu ainda tava com de quarentena acabou minha quarentena eu já comecei a trabalhar então tô bem contente que as coisas tão se desenvolvendo agradecer muito aos nossos amigos daqui que ajudou demais a gente sabe que ter pessoas ajudando auxilia muito nosso desenvolvimento aqui então quanto a isso eu tô bem contente e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês do dia a dia meio brevemente eu quero fazer um vídeo só do transporte público que eu acho que é algo bem interessante aqui não tem saída eu vou voltar por lá mesmo vou fazer um vídeo depois só do transporte dessas outras questões aí do dia a dia mas em modo geral eu tô gostando bastante lógico que em um mês é muito pouco pra dizer mas eu já tô tendo uma rotina aqui né de acordar e trabalhar pegar ônibus pegar metrô e as coisas realmente funcionam bem é eu acredito assim ó que transporte não é um transporte barato mas um transporte que você paga tranquilo com o que você ganha e que funciona então você tem ônibus direto você tem metrô limpo é lógico que sempre vai ter pessoas porcas né sempre tem pessoas jogando lixo nos lugares principalmente em cidade grande mas em modo geral é uma cidade limpa pelo tamanho dela então galera quanto ao polêmico clima de Londres é pra mim cara não me atrapalha eu eu particularmente gosto do frio e lógico frio todo dia chuva todo dia enche o saco enche o saco mas assim eu se eu pudesse escolher entre o extremo calor e o frio daqui eu escolheria o frio daqui porque igual o que eu tô fazendo aqui agora eu tô caminhando eu vou caminhar quatro quilômetros e meio pra ir na loja é por opção mesmo e se fosse no Brasil no calor daqueles que a gente sabe agora são três da tarde você vai mas ser sua você pra mim incomoda mais o calor tá é simplesmente uma opinião pessoal nas outras questões como tratamento das pessoas educação não vi problema algum lógico que sempre vai ter a pessoa mal educada a pessoa chata então gostei bastante de Londres tô gostando e acredito que vai dar tudo certo e é isso aí pessoal tô tô indo pra Iki agora queria nesse vídeo só contar um pouquinho pra vocês como foram as coisas vou fazer um vídeo do meu trabalho vou fazer um vídeo é dos transportes públicos e do restante das coisas que eu tenho pra fazer tem que dar entrada no DP que é o sistema de saúde público aqui o NHS e tudo que for acontecendo a gente vai postando aqui é vídeos com a Luana quando ela estiver comigo ou vídeos só com ela aí pras meninas mas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo é e a gente se vê mais por aí valeu Tchau 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 Tchau